Bem-vindo para mais um tutorial, continuando com a sequência de aulas sobre JavaScript, nesta aula será abordada a diferença entre variável, constante e let no JavaScript. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo ao link para acessar a playlist completa. Abro no editor, editor visual studio code, e tenho o código-fonte da aula anterior, o arquivo externo, que está incluindo JavaScript externo, ao invés de eu deixar no externo, eu copio e colo no arquivo index, então aqui eu tenho JavaScript, coloco isso, e o arquivo externo posso excluir. O que eu fiz? O arquivo index.html está incluindo um JavaScript externo, sendo este arquivo JavaScript. Abro no navegador, para abrir no navegador, simplesmente eu pego este arquivo index e arrasto para o navegador. Isso no Google Chrome, é este navegador que eu estou utilizando. E tenho o resultado, selk JavaScript, não tenho nada na página, porque eu ainda não implementei. Começo agora, index, deixo vazio, não coloco nada, e venho neste arquivo custom. Primeiro eu começo com variáveis, coloco document, em seguida o write, porque eu quero imprimir. simplesmente coloco um h2, utilizando a tag h2, um subtítulo, variável, confiro como que está ficando no navegador, atualizo e tenho variáveis, porque eu quero trabalhar agora com uma variável, ou posso completar a frase, variável. Depois deste h2, utilizo a palavra reservada var, indicando que eu quero criar uma variável. variável podemos comparar com uma caixa, onde você coloca coisas, e no nosso exemplo, eu quero atribuir texto, número, eu utilizo variáveis. Coloco nome, qualquer nome que eu quiser, por exemplo, nome, a palavra nome, em seguida aluno. você não pode colocar nome, espaço, aluno, ao invés do espaço, coloca o underline, não coloca o traço, observe que o editor está apresentando, é underline, e atribuo o nome. Depois eu tenho a idade do aluno, novamente, utilizo a palavra reservada var, não posso atribuir o nome da variável var, var, em seguida, por exemplo, um valor, não posso, porque a palavra var é uma palavra reservada. Posso utilizar esta palavra como nome da variável, só conferir, não, não posso, porque é uma palavra reservada. E o nome desta variável será o seguinte, idade, ao invés de eu colocar underline, você também pode seguir este padrão, colocando a primeira palavra, totalmente em minúsculo, a segunda palavra, a primeira letra em maiúsculo. Ou segue este padrão, separando uma palavra da outra pelo underline, ou neste exemplo, colocando a primeira letra da segunda palavra em maiúsculo. Aqui não, então, aluno, depois pode colocar a terceira palavra, a terceira palavra, a terceira palavra, a primeira letra em maiúsculo, e assim por diante. Só a primeira palavra, que é totalmente em minúsculo. Ou também você pode colocar o nome da variável, primeira letra em maiúsculo, e depois um número. Pode colocar, ou aqui, minúsculo, e depois um número, independente. Coloco aqui o nome do curso, o curso que eu estou abordando, o curso ou módulo de javascript. Coloco o curso de javascript. Criei as variáveis. Aqui eu apresentei idade aluno, como você pode criar, mas ao invés de eu deixar assim, você já compreendeu, eu coloco underline. E no curso também, ao invés de eu colocar o número, você pode utilizar o número, colocando no nome da variável, mas eu não quero. Deixo assim, para ser mais fácil de visualizar. Utilizo o document.write para imprimir na tela. Primeiro texto, aluno. Depois, acrescento a, porque pode ser aluno ou aluna. dou um espaço, concateno, significa juntar com o valor que está dentro da variável aluno. Concateno novamente, vírgula, tem a idade, é um texto, de, abro novamente o aspas duplo, quer dizer, finalizo, sinal de mais, para concatenar, para juntar. Próximo valor é idade, de, idade está dentro da variável idade aluno. concateno, pego a frase, primeiro ponto, está inscrito no curso, está exato. Concateno novamente, quero pegar o valor que está dentro desta variável curso. Finalizo com ponto e vírgula. Será que será impresso corretamente? Sim, variável imprimiu corretamente. aluno, césar, o que está dentro desta variável, conforme citei, imagine uma caixa, onde eu posso colocar valores. No meu exemplo, é colocar um texto, uma string, ou um número, aqui, porque eu não coloquei entre aspas duplo. Porque é um número, é um inteiro. Neste exemplo, é texto, eu preciso colocar entre aspas duplo ou aspas simples. texto, entre aspas duplo ou aspas simples. Número, não precisa colocar entre aspas. Se você quiser, pode colocar. Não tem problema, mesmo resultado. Mas o recomendado é não colocar entre aspas duplo ou aspas simples. Tem a idade, a idade que está dentro da variável, está inscrito no curso. Então, variável seria um lugar onde você coloca dados, armazena informações de forma temporária. Fechou o projeto, a variável é destruída. Fechou o navegador, a variável é destruída, não mantém o valor. Também posso utilizar constante. Para trabalhar com constante, primeiro coloco um título. Eu esqueci aqui, colocar também um hr. Neste local, eu coloco ao invés do h2, utilizo a tag hr para colocar um traço. Posso juntar ou deixo assim mesmo. Só coloco um comentário aqui. Então, criar variável. Lembram que eu citei na aula anterior. Sempre coloque o comentário para que serve cada instrução. Document. Estou imprimindo, não é variável, agora é uma constante. Também posso colocar um comentário. Criar, eu estou criando, é constante. Será impresso? Sim, constante. E para criar uma constante, utilizo a palavra reservada const, constante. Utilizo o mesmo nome, aluno, idade, aluno e curso. Mas, antes de ir para a constante, eu quero apresentar para vocês o seguinte. Eu imprimi os dados do primeiro aluno. Copio isso aqui novamente. Não crio novamente a variável, porque está criada na parte superior. E altero o nome do aluno. Está aqui o nome. Depois, eu tenho a idade, coloco a idade, curso de HTML. Eu altero o nome do curso para ficar diferente. Atualizo, e tenho o valor. Somente ele está sendo impresso na mesma linha. Para conseguir visualizar melhor, eu coloco uma quebra de linha. Aqui também coloco uma quebra de linha. Atualizo, tenho o resultado. Aluno César tem a idade 35, e depois o curso. Segundo aluno, idade, está inscrito no curso. Desta forma, eu consigo atribuir um novo valor. Primeiro, a caixa tem o valor César. Depois, a caixa nome aluno tem este usuário. Depois, eu tenho a variável idade. E aqui também, nova idade. Imagine a variável como uma caixa, onde você pode atribuir valor. E depois, pode utilizar a mesma caixa, substituindo o valor antigo pelo valor novo. Isso em uma variável. E na constante, como que funciona? Para implementar a constante, utilizo a palavra reservada const. Depois, nome, underline, aluno, underline, const. Porque eu tenho o nome do aluno aqui acima, o nome da variável, não quero utilizar o mesmo nome. Então, coloco constante, e depois o nome do aluno. Depois do nome, também tenho o idade, novamente. Utilizo a palavra reservada constante, sendo idade, underline, aluno. Também acrescento const, de constante, e uma idade, sendo de 33. Acrescento um curso, então, constante, em seguida, curso, underline, const. Esse const, no final, é só para criar uma variável com nome diferente. Mas, eu posso utilizar o underline, não posso colocar o espaço em branco. Lembram, conforme eu citei no início da aula. E o curso, também coloco um curso, curso de CSS. Neste caso, tenho os dados, posso tentar imprimir. Para imprimir, eu copio esse documento write, só para agilizar. Aqui, eu junto, para identificar que refere-se ao mesmo usuário. Não é mais nome aluno, é nome aluno constante, idade aluno constante, e curso constante. Será que eu consigo ver o resultado? Exato. Aluno, o nome do aluno, idade, está inscrito no determinado curso. Na variável, eu consegui reutilizar a variável e atribuir um novo valor. Será que na constante, eu consigo fazer o mesmo? Pego as constantes, que eu estou criando aqui acima. Agora, não coloco mais const na frente. Não preciso, porque eu criei na parte superior a constante, o mesmo da variável. Criei a variável, depois simplesmente reutilizei. Ao invés de colocar este usuário, altero o nome do usuário, e também altero a idade. Colocando a idade, e curso de retorno novamente para o curso de JavaScript. Confiro se eu consigo substituir este valor por este. Será que substituí? Não, não apresentou o resultado. Clico no botão direito, inspecionar. Venho na parte do console, e no console eu tenho um erro. Por quê? Eu não posso substituir o valor de uma constante. O próprio nome diz constante. Eu preciso atribuir um valor, quando eu inicio a constante, eu crio a constante, eu preciso atribuir um valor, mas este valor é constante. Eu não posso alterar, diferente da variável. Eu crio uma variável, e posso substituir o valor. Pense em a constante como uma caixa. Depois que eu atribuir o valor, eu lacro esta caixa, e não posso substituir o valor constante. O valor é constante, não pode ser alterado. Eu apresentei variável e constante. Eu tenho mais um. Pego este write, o hr, e também da parte inferior, eu quero trabalhar agora com let. Criar let. Confira como que está ficando, atualizo. Ele não chegou no let, porque eu tenho este erro. Eu comento isso daqui. Vocês podem colocar um comentário, indicando que você não pode substituir o valor de uma constante. Então, não pode substituir o valor de uma constante. Em relação ao let, eu copio esta parte também para agilizar. E ao invés de eu utilizar o constante, utilizo o let. Esta palavra reservada, let e let. No final da palavra, também acrescento o let para ficar diferente. Não dar erro, não dar conflito com as constantes que eu tenho aqui acima, ou as variáveis. Elas são diferentes. Altero o nome, César. Em seguida, coloco 30. Qual era o último valor? 32. Então, coloco 31. Curso de, neste caso, é HTML. Confiro se eu consigo ver o resultado. Utilizando o let, atualizo. Exato. Aluno. Aqui eu alterei o nome. Está assim. Faltou alterar o nome das let aqui abaixo. Porque eu estou utilizando o nome das constantes, e não o let. Atualizo. E tem o valor. Aluno César, 31. Inscrito no curso, conforme tem as informações. E neste let, agora, eu quero criar um novo aluno. Reutilizar este let. Então, se eu não estou recriando, retiro o let. E aqui também, retiro o let. Altero o nome do usuário. E também coloco uma idade. Curso de, neste caso, será de JavaScript. Preciso alterar? Não. Aqui está correto. Será que eu consigo substituir o valor antigo pelo valor novo? Quando eu utilizo let, atualizo. Eu consigo substituir. Variável, eu consigo substituir. O que está na variável, substituir pelo valor novo. Imaginar na caixa. Eu tenho uma caixa do tipo variável. Esta caixa tinha o número 35. Depois, eu posso substituir o número 35 pelo 34. Tinha o valor 35. Utilizei. Posso atribuir um novo valor. Na constante. A constante, imaginar uma caixa. É uma caixa constante. Então, é uma caixa lacrada. Eu posso atribuir um novo valor? Não. Uma vez que eu criei a constante, atribui o valor. Eu não posso substituir. É um valor constante. Imagine uma caixa lacrada. E no let, eu consigo substituir? Sim, eu consigo. Tinha valor 31. Depois, eu atribuí um número 30. Imaginar uma caixa que o valor pode ser substituído. Mas, tem mais algumas características. Eu utilizo um if para verificar. E neste if, para ele sempre acessar este if, eu coloco true. E dentro deste if, eu crio uma variável com o nome de situação underline 1. Com o valor ativo. Depois, eu tenho uma constante. Utilizo a palavra const. Com o nome de situação underline 2. Com o valor de inativo. E por último, eu tenho o let. Crio um let. E o let com a situação underline 3. Não pode colocar acento, tio, se cedilha, acento, em variáveis, constante ou let. Aqui, será análise. Porque eu já coloquei ativo e inativo. Então, será análise. Tento utilizar dentro do if. Primeiro, tento a variável. Para isso, document. Depois, ponto write. Eu estou utilizando o write. Ele está apresentando aqui esta mensagem. Por que ele está apresentando? Porque você não pode utilizar o write para um projeto em produção. Eu estou utilizando o write para ser fácil de apresentar para vocês. Coloco o texto. Então, será situação 1. A situação 1 está dentro da variável situação 1. Assim, também faço em relação às outras situações. Sendo situação 2, que é uma constante. E tenho situação 3, que é um let. Situação 2. Depois, eu tenho situação 3. Confiro como que está ficando. Atualizo. Situação 1. Ativo. Não ficou legal. Posso colocar um traço. Primeiro, para separar. E depois, também acrescento uma quebra de linha. Quebra de linha. Aqui, também uma quebra de linha. Eu coloquei. É depois do 2. Confiro. Clico aqui fora. Agora sim. BR. E aqui, também. BR. Atualizo. Atualizo. Situação ativo, inativo e análise. Consigo pegar o valor corretamente dentro deste bloco. Eu tenho um escopo. If. Dentro deste bloco, consigo recuperar variável. Constante. Esta constante. Ou mesmo o let. Mas, fora deste if, eu consigo recuperar. Pego este documento, para facilitar, copio e colo. Alt, Shift, F, para identificar o código. Comento o segundo e comento o terceiro. Testo primeiro em relação a variável. Eu consigo recuperar a variável fora do bloco. If. Conferir. Atualizo. Ativo. Consegui recuperar. Acrescento um HR. Não. Acrescento mais uma quebra de linha. É só para separar. Fica melhor. Ativo. Próximo é uma constante. Eu consigo recuperar fora do bloco. Fora do bloco. Conferir. Atualizo. Não. Não consigo. Tem um erro. Sim, tem um erro. Não posso utilizar a situação 2, porque não está definida. Eu estou utilizando dentro deste bloco. Não posso utilizar fora do bloco. E let. Será que eu consigo utilizar o let fora deste bloco? Atualizo. Também não. Eu tenho um erro na linha 59. Linha 59. Não posso utilizar o let. Não está imprimindo fora deste bloco. Não consigo. Então, posso comentar para não ficar apresentando o erro. Você, lembra, não esqueça, colocar o comentário para que serve a instrução e como a mesma funciona. Atualizo. Continua funcionando corretamente agora, somente a variável. Então, esta é a diferença da variável, da constante e do let. Variável, eu posso alterar o valor, eu criei a variável, depois eu posso alterar, posso atribuir um novo valor. Imagine uma caixa, a caixa tinha 35, agora eu retirei da caixa, coloquei o 34. Também eu tenho a parte do bloco, if, abri um if, consigo recuperar o valor da variável fora do bloco. Depois eu tenho a constante, eu criei a constante, a constante tem este valor, 33, posso retirar do aspas duplo, colocar só 33. Estou imprimindo o valor, agora a constante é uma caixa lacrada. Eu consigo atribuir um novo valor? Não, não consigo atribuir um novo valor, porque é uma caixa lacrada. Não pode alterar o valor, o valor é constante. E em relação a constante, eu consigo recuperar fora do bloco? Não, acessei o if, não posso recuperar aqui fora. Internamente, dentro do bloco, eu consigo, estou utilizando. Fora, não consigo, tenho o let. Em relação ao let, eu criei a variável, imaginar uma caixa, e esta caixa tem o valor 31. Conseguiu imprimir corretamente, depois eu tento atribuir um novo valor. Consigo atribuir? Sim. Let é uma caixa que não está lacrada. Tinha o valor 31, retiro o valor e atribuo o valor 30. Posso atribuir, mas não posso utilizar fora do bloco o let. Dentro do escopo, eu posso utilizar fora, não posso. Então, uma variável do tipo var, ela é global. Constante let não é global, não posso utilizar. Valor pode ser substituído, variável pode substituir o valor, let pode substituir. Constante não pode substituir, o valor é constante. Assim, eu apresentei para vocês, variável, constante e let. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais sobre o JavaScript, porque nas próximas aulas, continuamos com o básico de JavaScript. Eu aguardo você na próxima aula.